E o Santa Cruz lidera o grupo depois da goleada no Uniclínico do Ceará, no Arruda. A rede balançou aos 35 minutos com Pitbull. Após a cobrança de escanteio, o atacante subiu e latiu mais alto, abrindo o placar no Arruda. O Santinha vem numa jogada espetacular com Pitbull, que recebeu a bola na intermediária de Davi e arrancou sozinho até a área, onde acabou sendo derrubado pelo goleiro cearense. Pênalti a favor do tricolor. Tomás pede para bater e faz a rede balançar, alargando o placar. 2 a 0 para o Santinha. Não demorou muito para a Cobra Coral fazer o terceiro. Numa jogada que começou com o William Barbil, Thiago Primão recebeu de tabela e cruzou para Pitbull, que carimbou e ampliou para o Santa Cruz. 3 a 0. O Santa investiu nas jogadas ensaiadas e foi assim o quarto gol do tricolor. E quem marcou? Ele mesmo, Aleph Pitbull. O cachorrão festejou com a torcida o terceiro dele no jogo. E assim terminou a terceira rodada da Copa do Nordeste. 4 a 0 para o Santa Cruz. Uma goleada dentro de casa. E aí Obrigado.